O Pai do Futebol O Pai do Futebol Jogando pelos campos brasileiros Despertando na torcida a emoção Coritiba campeão do povo Alegria do meu coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração Lá no alto de tantas glórias Brilhou, brilhou O novo sol Clareando com seus raios verde e branco Encantando o país do futebol Palco de artistas, jogadores De um passado sem igual Da arte, de teus grandes valores O teu nome pelo mundo vai brilhar Coritiba, Coritiba Campeão do Paraná Tua camisa Tua camisa ao viver de Com orgulho para sempre em de amar Jogando pelos campos brasileiros Despertando na torcida a emoção Coritiba campeão do povo A alegria do meu coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração